E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dog Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Olha só, a imagem melhorou, não é mesmo? Domingo vai sair um vídeo sobre isso, não percam aqui no canal se você quiser saber o meu novo setup e as coisas que eu uso pra gravar aqui pro Dog Channel. Então, domingo vai ter vídeo, não percam, beleza? E hoje a gente vai fazer uma crítica do filme Okoja, o filme da Netflix aí que deu uma confusão lá em Cannes, mas que é muito bom, eu garanto e recomendo pra vocês. Bora pra crítica. We needed a miracle. And then we got one. Esse é um filme claramente militante, não sei se você vai gostar quando vê isso no filme, mas se você for de cabeça aberta, sem preconceitos contra qualquer tipo de militância aí, ativista, no caso dos vegetarianos e dos veganos, e garanto que você vai gostar do filme, porque ele tem muita coisa boa pra mostrar. O filme é dirigido pelo John Hubong, cara, um diretor sul-coreano excelente, que faz trabalhos maravilhosos. Um deles é bem conhecido, que é o Expresso do Amanhã, mas ele tem outros filmes excelentes, eu garanto a vocês. Procurem e dê uma olhada nos filmes dele, porque ele é ótimo diretor, vale muito a pena. E nesse filme aqui, que tem uma direção primorosa, ele é muito cuidadoso com o que ele quer mostrar. O primeiro ato é completamente fantasioso, há 10, 15 minutos sem diálogos no filme, há só uma construção da super porca com a menina, e você logo nesses 10, 15 minutos já se identifica com os dois, e essa relação é muito importante pro que vem acontecendo no filme, pro resto do filme todo. E outros gêneros que você identifica nesse filme é humor, drama, ficção, né, e até um pouco de ação, que é bem legal, traz uma coisa bacana pro filme. E tem um outro gênero que eu não posso contar muito bem, que se não é spoiler do final, mas te garanto que são muito bem trabalhados. O filme tem dois atos impecáveis, que é o primeiro e o terceiro ato, você tem um primeiro ato maravilhoso nas montanhas da Sul-Coréia, né, e quando vai pra cidade de Seul também tem tomadas incríveis, planos maravilhosos ali. No segundo ato a gente tem alguns problemas, até alguns problemas técnicos que não há no filme, é um filme extremamente bem fotografado e bem dirigido, mas no segundo ato tem até um pouquinho de defeito técnico ali, você consegue perceber um pouco. Sabe quando o cara diminui o diafragma da lente no meio do plano, que a luminosidade do fundo diminui? Então, isso acontece umas duas vezes no segundo ato, e é ali onde a gente tem também uns diálogos e até algumas cenas que não são tão interessantes quanto o primeiro e o terceiro ato. Não é de se jogar fora, contextualiza bem o que vem a acontecer, mas tem uma ou outra cena que realmente não são tão boas quanto esses dois atos, o primeiro e o terceiro. E falando do terceiro ato, ele é completamente o oposto do primeiro e é tão bom quanto se não for ainda melhor. Olha, é realmente muito difícil avaliar esse filme porque ele é bem diferente entre si, ele começa de um jeito e termina de um jeito completamente diferente. Isso é bom porque os personagens têm a sua jornada, eles têm um declínio e também têm o seu auge durante o filme, e você consegue ver essa transformação dos personagens, eles não são uma coisa só, uma coisa única do começo ao fim. E o terceiro ato fecha a obra de uma maneira muito eficiente, muito cuidadosa, tem alguns que vão achar que podem, ah, mas aí é militância contra os carnívoros, por exemplo, ou níveros, né, essas pessoas que comem de tudo, como eu, eu sou. A mensagem do filme não é essa, a mensagem do filme é fazer você refletir sobre aquele mundo fantasioso e sobre o que pode acontecer no nosso mundo em paralelo com ele. Na verdade, não é nem o que pode acontecer, e sim o que acontece. A gente que não quer ver. Eu não tô aqui pra defender uma causa ou outra, seria até leviando falar esse tipo de coisa, porque eu não conheço a fundo um lado e outro pra poder defender. Dentro da obra do filme, ele faz com que você pense e repense em todo esse conjunto aí que o filme te apresenta e como o mundo funciona. E seguindo adiante, você tem um elenco aí recheado de nomes famosos e excelentes atuações. Você tem a Siohuyan, eu acho que é assim que fala o nome dela, que faz a personagem principal, né, a melhor amiga da superporca, da Okoja, ou Okaya, que ela fala durante o filme, que ela grita o tempo todo pra lá e pra cá. E uma atuação muito simples e muito cuidadosa, assim, a menina é uma menina da montanha, que foi criada na montanha, e como ela quer estar perto e ajudar a sua melhor amiga, que foi criada com ela desde pequeno. Você tem a tida Swinton, que sempre com o seu jeito meio estranho, e sempre muito bem, a Tilda Swinton quando pode pirar na atuação, ela é maravilhosa. Quando ela pode ir pra vários cantos de atuações diferentes, ela consegue fazer um papel maravilhoso, e esse aqui não é diferente. Você também tem o Jake Gyllenhaal nesse filme, que é um ator incrível, que tá bem estranho nesse filme, ele faz um daqueles protetores de animais, sabe, que você vê na televisão e tal. E ele tem um próprio programa de TV, e você não entende muito bem o personagem dele, mas ele tem uma importância narrativa, apesar de ser completamente fora da casinha. Mas o ator é muito bom. Temos também o Paul Donald, que faz parte de um grupo ativista, que tenta ajudar a Alcoja num determinado momento do filme. Temos o Steven Yeun, Steven Yeun, mais ou menos assim que se pronunciou o nome dele, que é o Glyn de The Walking Dead, a gente lembra do Glyn, não lembra? Aqui ele continua seguindo a carreira, ele faz parte desse grupo ativista. É um personagem pequeno no filme, mas que tem uma certa reviravolta, e ele manda bem, o Glyn manda bem. Temos também a Lullen Collins, que também faz parte do grupo ativista, e o Giancarlo Esposito, quem assistiu aí Breaking Bad, vai se lembrar dele. E desses atores todos aí, temos sim personagens incríveis, personagens pontuais e pequenos ali, e personagens que são importantes pra história e que tem atuações maravilhosas. E vendo como a obra da Netflix é um dos melhores filmes da plataforma, cara, pra mim Beats of the Nation é um dos melhores, junto com o O-Codd agora. São dois filmes bem interessantes, esse filme tem um final bem marcante, é um final que muitas pessoas vão pensar, ou por alguns instantes, ou por muito tempo na vida. Eu espero que a gente tenha entendido esse final, e que tenha ficado claro pra todo mundo. Eu acho que eu entendi, espero que sim. Gostei muito, me emocionei. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado desse filme. A minha nota pro filme é 4.5 estrelas, por alguns pequenos erros técnicos e de narrativa no segundo ato, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Beijo na bunda, até a próxima. Gostou do vídeo, né? Melhorou. Tô investindo no canal, galera. Dá o like aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, se essa aqui é a sua primeira vez. Beijo na bunda de novo, até a próxima. Tchau.